O Presidente da Câmara de Paredes de Cora manifestou-se o descontentamento com a possibilidade de encerramento da repartição de finanças, depois de anunciado também o fecho do Tribunal. Este Conselho do Distrito de Viena do Castelo é um dos cinco da região que poderão perder as respectivas repartições, segundo uma lista divulgada em 2013. A possibilidade do encerramento das finanças é como a própria palavra diz, até agora é uma possibilidade. Fechar definitivamente a repartição das finanças, acho que é um erro crasso que este Governo já nos habitua, este Governo não está habituado a dialogar, estamos no 25 de Abril, estamos a falar de liberdade e reformar também a liberdade, é discutir junto das populações, é falar com as populações. O que este Governo faz é pela calada da noite, manda emissários a anunciar a desgraça, depois não explica, não procura mostrar a racionalidade ou a generosidade das reformas e das propostas e fecha de uma forma arbitrária e eu acho que é um Governo nesta altura sonâmbulo. O Governo comprometeu-se a encerrar metade das repartições de finanças do país até ao final do mês de maio, devendo a lista das unidades a fechar ter sido concluída até ao final do primeiro trimestre. Segundo o Autarca Socialista, estas medidas não têm racionalidade económica. E numa altura em que nós estamos a fazer um esforço de captar investimento estrangeiro, em que estamos a fazer um esforço de criar rendimento coletável para o próprio Estado, não se percebe como é que nestas circunstâncias haja um município que faz, por assim dizer, diplomacia económica, que investe, que procura, que luta e, por outro lado, o Governo vai no sentido oposto, ou seja, o encerramento das finanças de paredes de couro, acho eu que era um rodo de golpe. Estamos às mãos de um Governo que não tem a menor sensibilidade, nem a menor preocupação com o futuro de Portugal e dos portugueses, porque, obviamente, ao contrário do que eles dizem, não é possível o país estar melhor se os portugueses estão pior. E fechando serviços essenciais, como o Tribunal, como as finanças, obviamente estão a criar desemprego, estão a mandar embora gente da terra, quando o objetivo devia ser o contrário. Para estes de couro, havia o Governo confirmar em fevereiro o fecho do Tribunal da Comarca, no âmbito da reorganização do mapa judiciário.